E hoje a gente começa com um tema super interessante pra você que tá aí começando a semana um tanto desanimado. Na verdade, o final do ano pode ser um período bem desafiador pra muitas mulheres. Na verdade, nem vou só falar pras mulheres, ela é mentora específica para mulheres, mas também de uma forma geral. Tem muitas pessoas que se sentem um tanto perdidas nesse final de ano, por não terem realizado todos os planos e projetos que colocaram lá no começo do ano, né? E quando chega no final do ano diz, caramba, não fiz nada do que eu queria. E é mais ou menos isso, né? E a combinação aí de pressão profissional, responsabilidades familiares, preparativos de festas de fim de ano e ainda reflexão aí sobre os objetivos não alcançados, como eu acabei de falar. Aí traz o quê? Desânimo, estresse, raiva. Gente, é muito sentimento junto, viu? E aí a gente vai hoje saber um pouco como lidar aí com essa gangorra de emoções, né? Nesse, como é que eu falei? Nesse equilíbrio de pratinhos. Meu Deus do céu, pra gente que é mãe, trabalha, corre, carrega culpa, aí tem que dar conta de tudo. Menina, é uma coisa realmente que quando chega assim o final do ano, a gente fica se perguntando assim, agora o que eu vou fazer? Por onde eu começo? Por onde é que eu vou? O que eu fiz? É pergunta demais. Cuida de todo mundo e não cuida de si mesma, né? Exatamente. Cuida de todos e esquece de si. A mulher, ela tem essa multifunção. Na verdade, nós somos aquela que tem muitas funções e não tem quem cuide de nós, a não ser nós mesmas. E isso acaba nos deixando estressadas, né? Isso nos estressa e a gente tem que ser forte. Temos que, quem tem filhos, por exemplo, a mulher que tem filhos, ela tem uma demanda muito forte emocional. Porque ela precisa, ela precisa passar essa força para os filhos. Então, ela chora dentro do quarto. Lá no banheiro, ainda tem hora que eu tô chorando lá dentro do banheiro, aí ele chega. É, mamãe? Me deixa quieta um pouquinho. É que meu filho, pera bem aí, só um minutinho. É. É uma coisa realmente assim que a gente fica se perguntando. Gente, o que a gente faz? Por onde a gente começa? E nós, é, 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 a pergunta que aí não tem como fugir. Dá tempo? Tem como a gente conseguir administrar isso, tudo? Mesmo diante de tantos, é, artifícios, diante de tantas coisas que a gente tem que resolver diariamente? E, Stefania, o grande lance é o seguinte. A gente, a maioria das mulheres nem sabem que precisa se cuidar. Na verdade, a mulher, ela não consegue, muitas vezes, ter uma dimensão de que tá precisando ser cuidada. Aí vem uma doença, vem uma depressão, vem a ansiedade, vem várias coisas. Que quando ela vai se deparar com a realidade, que ela vai refletir, é que ela vai ver que a vida dela está desregrada. Não é verdade? Isso devido a uma série de fatores, de coisas que acontecem na vida da mulher. É, muitas vezes é um divórcio, muitas vezes é uma doença familiar, muitas vezes, tem várias situações. É, 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 o relacionar com a família. É, o relacionar com a família, são os filhos, tem muitas coisas que levam a você se desestruturar, a você se perder de si mesma. E, às vezes, você realmente não saber lidar com as suas emoções. Aí, às vezes, a gente se acha insuficiente e o que a gente pode confundir... Não tem confiança em si mesma. Insuficiência com medo ou culpa? Culpa, né? Culpa é uma palavra que acompanha o ser feminino, né? A mulher, eu tive agora em Santa Catarina, numa palestra que eu fui fazer lá, e uma das perguntas que me fizeram, como a gente faz com a culpa? Como a gente faz com a culpa? Culpa. Porque a mulher, ela se culpa de tudo, né? Ela se culpa de tudo. Ela não está bonita, a culpa é dela porque não se cuidou. É o filho, não teve tempo disso, não teve tempo daquilo. E você tem que dar conta de muitas demandas, você tem que dar bem muita coisa. É o trabalho, é a profissão, é o casamento para quem é casada. Se separou, a culpa é da mulher porque não deu conta do casamento. Então, são muitas coisas. Então, na verdade, quando eu comecei a fazer mentorias, eu comecei a fazer para mulheres divorciadas, depois que passei por um divórcio. Daí começou a minha história com a mentoria, né? Mas muitas mulheres que me procuravam no direct do Instagram, eram mulheres casadas que não queriam separar. E a dor, eu vi a mesma dor em todas as mulheres. Que não tinham a coragem de se separar, Elka, assim? Não queriam separar, né? Queriam resgatar o casamento. O casamento. E como que a gente faz isso e aquilo. E a dor que eu vi em todas foi a mesma, a falta de espiritualidade. Nossa! Porque dos 11 pilares da vida que nós temos, né? Tem saúde, tem o social, tem o trabalho, tem a família, todas as demandas que nós temos na vida. A espiritualidade está em primeiro lugar. Você estando com a sua espiritualidade em dia, você consegue alinhar toda a sua vida. E é uma das primeiras que a gente deixa para depois. Exatamente. Então eu modifiquei toda a minha mentoria e o meu Instagram para o meu lado espiritual, que sempre foi muito aguçado. E eu vi como um chamado mesmo, um propósito, para auxiliar mulheres a resgatar a sua identidade em Deus. E com isso, estabilizar emocionalmente. Independente de religião, você ter a sua espiritualidade. Independente. Porque quando você está alinhada com a sua espiritualidade, com a sua fé, você está centrada em quem você é, você consegue tudo. Olha só, gente. Que maravilha para essa nossa segundona, né? Você consegue tudo, né? Então, você consegue ser uma mulher próspera, você consegue ser uma mulher alegre, embora você esteja com problemas. Você fica até mais bonita. Parece que sai algo de dentro, né? A luz consegue realizar. Porque, na verdade, todas as respostas para todos os nossos problemas estão dentro de nós mesmos. Engraçado. Ontem, eu achei super interessante isso, por isso que eu vou comentar aqui com vocês. Ontem, eu saí, fazia tempo que eu estava com vontade de correr, né? Sozinha, ouvindo a minha música. Gente, eu fui fazer essa minha corrida, sozinha, ontem. E ouvindo uma música que eu gosto. Gente, assim que eu terminei, eu arrepiei. E senti uma felicidade, sabe? Que coisa boa. Nossa, aí eu disse, gente, o que é isso? Eu acho que essa pequena realização de ter feito algo que eu queria há tanto tempo, está me trazendo essa endorfina tão grande. E é isso mesmo, né? Porque é o seguinte, a gente, nesse mundo frenético que a gente vive, a gente não silencia. A gente não silencia. Você não tem um momento de solitude que é diferente de solidão. Eu queria até que depois você pontuasse um pouco mais sobre solitude e solidão. Principalmente para as mulheres que se sentem, assim, sozinhas por não estarem em um relacionamento. As mulheres são cobradas de sempre ter um companheiro, como se a felicidade delas fosse atrelada a estar acompanhada. E, no entanto, você tem que primeiro ser feliz sozinha. Se conhecer, se você não for feliz sozinha. Se você não saber quem você é e se você não se realizar sozinha, como que você vai ter estoque de sentimentos, de emoções para realizar o outro, para fazer o outro feliz? E isso você consegue se conhecendo. E como que você se conhece? Você se conhece conhecendo a Deus primeiro que foi quem te fez. Permitindo que a gente tenha espiritualidade. Então, é um processo. É uma escadinha que você tem que estar. Primeiro, consciente. Porque a consciência é que nos traz a realidade à tona. Tudo que a gente enxerga, aí passa a ser visível aos teus olhos. Consciência de que precisa dessa ajuda. De que precisa dessa ajuda. Entendi. Porque a maioria das mulheres, elas se acham poderosas sozinhas no movimento das empoderadas, das feministas. Eu resolvo tudo sozinha, eu não preciso de ninguém. E a gente precisa. A gente precisa. Quanto maior a energia masculina, mais infelicidade para o feminino. Gente, acho que eu tenho muita energia masculina, sabia? Pois vamos fazer um equilíbrio. Por favor, eu estou precisando. Cheguei a arrepiar aqui de novo, viu? Eu estava lendo sobre isso ontem, porque quando a gente tem uma energia muito masculina, a gente atrai homens que têm uma energia feminina. Aí não vão te fazer feliz, porque você quer um homem do seu lado. É por isso que eu estou solteira. Ó, a gente tem um vídeo aí para compartilhar com vocês, gente, sobre ser insuficiente. Achei forte, mas vamos ver, né? Solta aí. Às vezes as pessoas falam, ai, então a gente não deveria criar expectativas para não sofrer? Eu digo, não, não é isso. Até porque não dá para a gente não criar expectativas. Isso é muito natural. E eu diria que até bom. Porque a gente tem uma expectativa, isso está relacionado com o que a gente quer que aconteça. E muitas vezes com o movimento que a gente faz no nosso comportamento para que aquilo aconteça de fato. O grande problema e a grande questão não é criar, então, expectativas. Mas é como você lida com quando as suas expectativas não são atendidas. Porque se tem uma coisa que é real nessa vida e que vai acontecer, tanto quanto o sol nasce todos os dias, é que as suas expectativas serão frustradas em algum momento. Então, esse não é o ponto. O ponto é como você lida com elas. Isso vai falar sobre muitos fatores. Isso vai falar sobre a tua maturidade emocional, sobre a tua inteligência emocional. Nossa! E é isso mesmo, né? Muito forte. É muito forte. Eu tenho uma filha de 12 anos. E ela é uma criança que eu acho ela muito precoce para a idade dela. E ela tem tudo programado no celular, no bloquinho de notas do celular, o que ela quer para a vida dela. Nossa! Ontem ela estava mostrando para a mamãe. Até o nome dos filhos, ela tem. Aí eu digo... Aí ela, mamãe, o meu medo é não dar certo os projetos que eu fiz no meu celular. Aí eu digo, pois tenho certeza que um deles não vai dar. Ela, mas mamãe... Aí eu digo, claro, Maria. Não é tudo que a gente programa que dá certo. Às vezes, nada que a gente programa dá certo. Vai dar certo. Então, nós não somos acostumados a lidar com a frustração. A gente faz um projeto e claro que você quer que dê certo. Mas quando aquilo ali não dá, você sabia dos 50% de chance de não dar. Mas quando a realidade vem à tona, a gente fica realmente muito arrasado. E é importante viver esse luto. É importante viver o luto da perda. É importante viver o luto da frustração, daquele momento. Mas é importante também você dar um tempo para esse luto e reagir. E reagir, né? E reagir. Ficar no limbo é que a gente não pode. Não pode. Que é o que muitas pessoas passam tempos e tempos, anos, e aí a vida passa. Lambendo as feridas, lambendo as feridas e se apega àquela ferida e não se abre para o novo. E na própria Bíblia fala disso. Porque a mulher de Ló é uma mulher pouco conhecida. Mas a mulher de Ló, Deus disse, siga e não olhe para trás. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Naquele momento, o que Deus quis deixar como ensinamento para nós? Que nós não podemos olhar para trás e perder as oportunidades que nós temos para frente. Ai, que forte. Arrepiou aqui. Tá vendo? Eita, gente. Eu sabia que essa segunda-feira de ensinamentos aqui junto com eu ia ser essencial e indispensável para a gente começar essa semana e começar dezembro, né? Porque dezembro é um mês de muita espiritualidade, de muito... É porque o Natal, ele remete à família, ele remete à união, ele remete à alegria, presentes. Mas quantas pessoas estão sozinhas? Quantas pessoas acabaram de perder alguém? Quantas pessoas tinham a expectativa de nesse Natal estar tão bem acompanhada e não estão? E não estão. Quantos noivados estão acabando à beira do Natal? Quantos casamentos se acabaram? Então, isso deixa a pessoa muito triste, né? Como foi que deu essa virada de chave para você? Que você poderia conseguir ajudar outras mulheres por você ter passado por uma situação delicada? Essa história, essa virada de chave, na verdade, não foi bem uma virada de chave, porque é tão rápida a gente virou uma chave. Foi bem demorada. Eu tive uma grande... Eu não queria. Vou falar a verdade. Eu não queria. Não pelo fato de servir, que eu sei que é um serviço, mas pela responsabilidade. Mas eu abracei o chamado e estou aqui. Muito bacana. Muito bacana. E muito bonito da sua parte a sinceridade de se abrir e se mostrar. Já fiz isso aqui diversas vezes e as pessoas disseram assim, nossa, Tia Fanny, depois que você me falou isso, eu tive coragem de fazer determinada coisa. Tive coragem de pedir uma ajuda. E às vezes é o nosso papel, né, Euca? Realmente é o nosso papel ajudar outras pessoas e assim a gente trazer essa energia para a gente também. E você acredita que teve uma mentorada minha que ela entrou na mentoria, eu não sabia nem que ela estava separando, ela apenas disse que andava muito triste, ela não quis me dizer, porque na verdade nós mulheres somos preconceituosas com nós mesmos, né? E ela não quis me dizer que estava separando, que estava nessa condição de estar separando, ela não quis falar. Mas depois, no encontro presencial, ela falou para mim, ela disse, olha, eu vou lhe dizer, eu estava separando, eu agora estou feliz. Depois encontrei com ela, eu estou namorando, eu vou casar. Eu digo, pois agora me passe a receita que eu quero. Receita que eu quero também. Eita, pois eu vou querer também. Eu também estou querendo essa tua mentora aí. Que bacana, gente. Deixa eu conversar aqui com a Elka, que a gente já estava recebendo uma mensagem aqui, perguntando sobre a mentoria, como é que funciona, como vai ter, é individual, é em grupo. Quando eu comecei, eu comecei em individual, depois eu fiz em grupo e agora está com a inscrição fechada. Eu não estou agora recebendo ninguém, mas a partir de janeiro, a gente vai abrir, tem uma novidade aí, um lançamento bem bacana. Ah, é? É. Aí vai vir o programa Mulheres Vencedoras, que eu chamo as minhas mentoradas de vencedoras, porque nós vencemos dores, né? Mulher vencedora é aquela que vence dor. Seja qual for, nós estamos sempre vencendo as nossas dores. Com certeza. Diariamente. Inclusive, a gente está vencendo a nós mesmos, né? Que nós nos sabotamos, né? Nós fazemos várias coisinhas com a gente, que a gente acaba sendo a culpada por tantas coisinhas. Exatamente. Aí carrega mais culpa. Programa Mulheres Vencedoras a partir de janeiro. Fiquem ligadas no meu Instagram, arroba Elka Veras. Comenta aí, gente, o Instagram da Elka, para a gente compartilhar com a pessoa. Arroba Elka Veras no Instagram. O podcast Elka Veras, encontrando a Pérola. Você conversa com mulheres diversas para trazer explicações de vida? O podcast, eu comecei entrevistando mulheres e agora eu passei a fazer conteúdos realmente voltados para a palavra de Deus, porque eu realmente acredito numa transformação baseada na palavra. Na palavra de Deus. É. É o único caminho que eu acredito é na palavra de Deus. Porque te fortalece, né? Sim. A fé fortalecida você vai longe. A fé fortalecida, gente, muito bacana. Bom, Elka está aqui hoje comigo, ela vai voltar, tá bom, gente? Para a gente continuar a nossa conversa. Mas antes da gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco sobre expectativas. A gente está no início dessa semana, já finalizando o mês de novembro. Sim. Começando o mês de dezembro. Expectativas que não foram conseguidas no ano inteiro, expectativas que estão por vir ainda aí nesse 2025, né? Quando que a gente vai conseguir? Vamos fazer o nosso mural da vida extraordinária. Tudo, quando eu falo que tudo está na palavra de Deus, é porque tudo está na palavra de Deus. Se você for lá no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 2, você vai encontrar Jesus dizendo que todos os nossos sonhos nós precisamos escrever em placas visíveis para que todos vejam. Então, tudo que você sonha, que você quer, coloque de modo que fique visível aos teus olhos. Faz um quadro da vida extraordinária na tua casa, num local que você sempre vê e escreve cartas para Jesus e ora em cima disso. Mas cuidado com o que você vai pedir, com o que ele vai dar. É? Tem uma maneira certa? A gente está aqui, está todo mundo aqui, ó. Ô, Eduardo, tem uma maneira correta da gente fazer a carta? Programa Mulheres Vencedoras a partir de janeiro. Adorei! Eu já vou começar a escrever hoje. Pois, leia Abacuque 2, 2 que você vai ver que está na Bíblia, que nós devemos fazer as nossas metas, devemos escrever aquilo que nós queremos, devemos sonhar e planejar. É, né? Encantei. E sonhar, eu sonho muito. Planejar, eu estou sempre planejando. Agora vamos para a ação. Agora vamos para a ação. Bora lá. Ontem à noite mesmo eu estava pensando, gente, eu quero aquilo, 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 aquilo. E eu, como é que eu vou começar? Como é que eu vou fazer? Já sei, olha. Você já me deu aqui a resposta. Vou lá escrever e colocar no meu quadrozinho dos desejos. Exatamente. Tudo de bom, Stefania. Obrigada, viu? Tudo de bom. Gente, eu que aproveitei que vai voltar no nosso programa especial de... Pois é, receber esse convite de Natal. É isso, de Natal, para a gente trazer, além da palavra, também mais expectativas aí para a gente... Expectativas não, propósitos para a gente conseguir alcançar nesse Natal, família, né? Deus, amor, enfim. E aí então já está marcado, está combinado, né? Está combinado. Fechado, viu? Obrigada, viu, Elka? Obrigada, Stefania.